1, 2, 3... Fecha o olho! Fecha o olho que a mamãe vai comprar um negocinho e vai dar pra você! Fecha o olho! Fecha o olho! Não pode ver! Fecha o olho! Fecha o olho! Esse é um grande! Fecha o olho, Brilhanna! Fecha o olho! Isso! Agora pode abrir! Abre o olho! Ei! O que é isso? O que é isso? O que é isso, Bibi? O cocodete! Deixa eu ver o que é! Vamos abrir! Vamos abrir primeiro o pau! Esse! Vamos abrir esse? Então tá! Peraí! Peraí que a gente vai abrir esse! Ali! Vai! Vamos abrir esse! Vai! Abre! Puxa! Olha! O que é isso aqui que ganhou? É uma api! É o que é isso aqui? Olha! Você ganhou uma casinha? Uma casinha, Bibi! Olha! Tem portinha, janela! Olha! Olha! O que que você ganhou! Tem que cortar para poder! Tá bom! Então vamos abrir! Vamos abrir! Vamos ver como é que abre! Peraí que a mamãe vai abrir para você! Corta! Bibi, vamos lá ver o que que foi isso aqui? Oh! A mamãe tirou! Agora olha a casinha! Olha a casinha que a Bibi ganhou! Que linda! É essa casinha que você ganhou? É dia, noite e dia! Então vamos! Olha como é que faz, Bibi! Vira a casinha! Olha! Pode colocar! Vamos ver o que que tem na casinha? Vamos lá! Vamos colocar a casinha aqui! E agora a gente vai montar! Vamos lá! Ai! Olha! Um bonequinho! Olha que lindo! Mostra o bonequinho! Mostra! Isso! E tem outro bonequinho! São dois! Isso! Olha! Olha o carro! Ai! Tem o carro também! Olha! Vou montar o carro! Deixa a mamãe montar o carro pra você! Pera aí! O carro! A rodinha! Outra rodinha! Outra! Vamos ver! Outra rodinha! Outra rodinha! Ah! É aqui, amor! Vamos colocar aqui, ó! Tira a rodinha! Isso! Tira a rodinha! Isso! Aí coloca aqui! Vai! Aperta! Isso! Agora você coloca as rodinhas! Ela sabe! Ela sabe montar! Aperta! Aperta! Colocou! E, Bibi! Pronto! Dá mais! Outra rodinha pra mamãe! Foi! Mais essa! Isso! E agora? Essa! Uhul! A casinha tem um carro! Êêêê! Olha o que que veio! Adesivo! Adesivo pra gente colar no carro! Vamos colar esse adesivo no carro? Vai! Dá o carrinho pra mamãe colar esse adesivo! Esse! Pera aí! Não! É aqui, amor! Vou colocar! Tá! Então tá! Coloca aqui! Devagar! 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 Pra colocar direitinho! Devagar! Cuidado! Isso! Colou! Muito bem! Isso! E agora? Olha até a banheira pra eles tomarem banho, Bibi! Aqui! Onde que vai a banheira pra eles tomarem banho? Olha! Uma mesinha! Não, amor! Aqui, ó! Aqui, ó! O sofazinho! E a mesinha! Aqui, ó! Pra eles tomarem banhozinho, ó! Tá tomando banho! A gente tem uma roupinha! É, amor! Vai entrar! Ah, vai entrar dentro de casa? Então coloca dentro de casa! Pera aí! Isso! E esse aqui tá mimindo! Olha! Ele dormiu! Ele dormiu! Que legal! Pera aí! Isso, Bibi! Olha! Que legal! Coloca eles aqui! Pra eles tomarem um cafezinho da tarde! Como é que eles tomam cafezinho? Isso! 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 Agora o outro! Pra você tá! Isso! Ei! Eles tão tomando um cafezinho da tarde! Pra você tá! Isso! Muito bem! Olha que legal! Baixou! E esse? Ah! Esse é a escada, Bibi! Vamos colocar a escada aqui, ó! Ó! Vamos virar a casinha! Virou! Ai! O carrinho caiu! Mamãe vai pegar o carrinho! E essa escada, gente? Hum! Vamos ver onde é a escada! Olha aí, tia! Aqui, ó! Vamos pegar a caixinha pra gente ver aonde que fica a escada! Ai! Cadê a escada, Bibi? Vamos ter que achar um lugarzinho pra escadinha da Bibi! Ah! Tá! Olha aqui, Bibi! A escada é aqui, ó! Olha só, Briana! Olha a escadinha aqui! Pra eles andarem! Eles tão subindo a escada! Isso! Conserta a perninha dele! Isso! Aqui, o pezinho dele aqui! Já tá de pênis, sapatinho! Eu vou subir a escada, Bibi! Eu vou pra casa! Eu vou dormir! Ó! Monta a caminha dele aqui, Bibi! Ó! 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 Eu tô com o soninho! Eu vou dormir! Isso! 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 Isso, Bibi! Olha! Nossa! Que casinha legal! Ele ficou dormindo, Bibi! Olha! Olha só! No pé! Ó, Coco! Ficou muito legal, Bibi! Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Olha o carro aqui! Olha o carro aqui! Gente, olha aí Esse foi um dos presentinhos Que a Bibi ganhou Ela ganhou essa casinha linda Você gostou, Briana? Gostou? Olha aí a casinha dela linda Mais o que que veio na casinha? Vou mostrar tudo Uma caminha A banheira Um carrinho Cadeirinha A mesinha O carrinho Esse carrinho é azul O seu carrinho é rosa Olha que lindo Olha, gente Uma banheira A caminha O carrinho na garagem Essa escadinha Essa escadinha tem que colocar direitinho Olha aí Olha lá eles subindo Eles vão pro quarto Eles vão dormir, Bibi? Muito legal Muito legal Essa casinha Gente Muito legal Né, Bibi? Você gostou Do presente? Gostou? Olha Ela nem quer saber Ela amou Esse presente dela Essa casa linda É a casinha Dos sonhos Da Bibi Agora a Bibi Vai brincar muito Com essa casinha dela Né, amor? Tchau 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 Tchau